A Termatália cativou o mundo com a grande feira termal. Reportagem já a seguir. Tour e viajar. Em outubro de cada ano, a Termatália estabelece a ponte termal entre a Europa e a América Latina e apresenta-se como o centro universal do turismo de saúde. Dez anos depois de ter arrancado com os eventos temáticos, a Expo Aurense continua a mostrar ao mundo como se faz uma feira de termalismo. O México, como país convidado, foi um dos 27 países representados que mais procurou tirar partido da Termatália. O termalismo mexicano atravessa de novo uma fase de crescimento depois de alguma estagnação devido à forte procura do turismo de sol e mar. Um liderazgo a nível mundial e, bom, nós queremos aprender o desenvolvimento, a infraestrutura turística que vocês têm neste sector, porque México conta com mais de 450 pontos de águas termais, que, se bem hoje é toda uma indústria de turistas nacionales, queremos que este sector cresça e que se enfoque mais a um turismo de saúde. O México deu a conhecer na Termatália mais de 1.600 pontos turísticos um autêntico mosaico de termal para cativar o público ibérico. Deixe-me dizer-te, Manuel, que temos 2 milhões de quilômetros quadrados, quatro vezes mais que o território de França, por dar-te um exemplo. E em cada uma destas ruta, destas 10 ruta que temos, temos uma infraestrutura de espaço, temos infraestrutura de águas termais, temos infraestrutura de turismo medicinal ou de meditação, tudo o que nos leva ao tema de Termatália. Então, para nós, esta feira é muito importante. A participação portuguesa fez-se através da promoção direta em stands. Algumas delegações empresariais também visitaram a FARA em encontros oficiais para trocarem impressões com quem sabe do assunto. Sente-se orgulhoso dos portugueses virem à Termatália a aprender como se faz uma feira? Não, que vá, eu vou a Portugal a aprender como se faz uma feira também. Eu, cando visito os meus colegas de Porto, cando visito os meus colegas de Lisboa, aprendo muito de feiras, e também, nalgún caso, em Braga. O que nós estamos fazendo, e em Portugal também se o están fazendo, é que hai que fazer feiras especializadas, que hai que fazer feiras de nichos de setor, porque já a gente, cada vez mais, não vai a feiras generalistas. Temos que fazer feiras para um setor determinado, porque ao rededor da feira não somente está o que somos expositores, se não está o conhecimento, se não está o intercâmbio de opiniões, e o que está ao final é o desenrolo do setor. Por isso, cada vez mais, hai que apostar por feiras setoriales. Apesar da crise económica decorrente da atual conjuntura, a Termatália apresentou-se este ano ainda mais profissionalizada. Durante três dias, no recinto da Expo Orense, mostraram-se as últimas tecnologias em equipamentos e serviços para o turismo termal, e trocaram-se experiências entre especialistas e profissionais do setor. A feira de Termatália se tem consolidado como uma feira não só a mais importante da Península Ibérica, sino que supõe um verdadeiro escaparate, como se pode ver de cara a todo o mundo, com importantes nexos com toda a Sudamérica, com todos os nossos países irmãos de Sudamérica. Depois de três dias de intensa atividade, a Termatália se pôs portas com a presença de destacadas individualidades do governo da Galiza. A décima edição da Feira Internacional de Turismo Termal foi visitada por mais de 2.500 profissionais e cerca de 30 operadores turísticos. Estima-se que o volume de negócios realizado na Termatália tenha rondado os 30 milhões de euros.